O ouro está batendo um recorde este ano, mas a incerteza em relação a um aumento da taxa do FED continua. Philip Newman, Metals Focus. O ouro é muito sensível a aumentos de taxa de juros e os robustos dados de empregos dos Estados Unidos fortaleceram as expectativas dos mercados em relação a um aumento da taxa do FED em breve. Como você descreveria o desempenho dos preços da commodity no momento? As expectativas para as taxas de juros mudam muito frequentemente e bastam dois ou três dados consecutivos positivos dos Estados Unidos para que elas aumentem. Se os dados de emprego não vierem fortes como esperado, teremos incerteza e o aumento poderia ser adiado até 2017. Portanto, fica um pouco difícil de se prever. Nós temos notado que o ouro é muito sensível a essas expectativas. E se a taxa for aumentada em setembro, poderemos ter alguma liquidação e o metal ficaria sob pressão. Mas acreditamos que isso seria temporário e não se espalharia muito. Investidores já colocaram mais de 50 bilhões de dólares em commodities este ano e ativos porto seguro como ouro estão atraindo muitos, em vez de apostas na recuperação do petróleo. O Barclays previu que 2016 será o ano recorde para ETFs de ouro. Mas qual é a sua previsão? Eu acredito que este ano já tenha sido considerado o melhor ano para o ouro, pois houve um aumento de mais de 570 toneladas líquidas de ETFs de ouro no mundo. E para que isso não aconteça, seriam necessárias grandes liquidações de ETFs até o final do ano. E não prevemos chances disso acontecer. Entretanto, como você mencionou, uma enorme quantidade de dinheiro foi injetada em commodities e metais preciosos, especialmente no ouro. As posições longas líquidas na CME atingiram máximas recordes em termos de volume e quase chegaram a máximas recordes em termos de valor, enquanto os ETFs ainda estão bem abaixo das máximas recordes de volume e valor. Portanto, é possível que ainda vejamos altas razoáveis. Mas como tivemos um aumento de mais de 570 toneladas durante os primeiros sete meses do ano, não acredito que o ritmo será mantido. Entretanto, é muito provável que vejamos mais aumentos. Quais são os principais indicadores a se monitorar com potencial para influenciar os preços do ouro no curto prazo? Eu acredito que o foco estará voltado para os dados econômicos dos Estados Unidos e para as expectativas para um aumento da taxa de juros, que provavelmente será o fator mais importante. Além disso, nós também estamos monitorando os movimentos dos mercados físicos, que têm estado fracos este ano, especialmente na China e na Índia, que são os maiores mercados do mundo. Apesar dos mercados físicos não provocarem uma alta nos preços, eles podem estabelecer um importante piso para o ouro. A expectativa é de que a Índia se recupere neste segundo semestre. E vamos monitorar isso de perto nos próximos meses. Obrigado, Philip. Continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!